Viva a liberdade! Salve, salve, família! Começando mais um Caderno de Serviços. Quando você vê este rostinho na sua tela, você sabe que tem notícia boa chegando. E eu estou sempre muito bem acompanhado hoje aqui com a doutora Janaína Peixoto, farmacêutica. Nós estamos na unidade Arapiraca da Farmapele Alagoas. Farmapele com PH de Farmapele. Doutora Janaína, qual é o nosso tema do vídeo de hoje? O tema de hoje é sobre o papel da coenzima Q10 na nossa saúde. É isso, então você já aproveita, deixa o seu like, faz a inscrição no canal, ativa o sininho para receber as notificações porque coenzima Q10 eu já ouvi tanto falar e vou aproveitar para tirar todas as minhas dúvidas e as suas também aqui com a doutora Janaína. O que é a coenzima Q10? Primeiramente, Tony, muito obrigada mais uma vez. Bem-vindo mais uma vez, já estou dedicada, já nem falo mais nada. Mas agradecer sempre pela oportunidade, é sempre bom, né? O que é a coenzima Q10? Bom, a coenzima Q10 é uma substância natural que também é conhecida como biquinona, que faz parte do nosso corpo. Essa coenzima Q10, ela tem várias funções. Certo. Certo? E aí, uma das funções dela seria na produção de energia. Certo. E a outra função, ela tem uma ação antioxidante. Ou seja, ela vai proteger a nossa célula contra os danos causados pelos radicais livres. E aí, quando há uma redução dessa substância no nosso corpo, o que pode acontecer? O que acontece? Tá. Então, essa substância, a gente pode adquirir ela, né? Mas a gente também produz essa substância no nosso organismo. Então, quando ocorre um déficit de coenzima Q10, o que vai acontecer é que, se ela é responsável, veja, se ela é responsável pela produção de energia na nossa célula, O déficit de coenzima Q10 vai diminuir a produção de energia produzida por essa célula. Além disso, ela vai evitar, ela vai impedir com que ocorra o combate desses danos contra os radicais livres. Então, a coenzima Q10, ela tem um papel muito importante na nossa vida. Aparecem sinais, existem sintomas dessa redução? Sim. Os principais sinais e sintomas são fraqueza, dores musculares, também ocorre uma redução do sistema imune. Essa pessoa, ela pode ter uma pré-disposição a desenvolver doenças cardiovasculares. Então, essas são as principais, os principais sinais e sintomas. E aí, para descobrir isso, para ter certeza que é dar coenzima Q10, exames? É. Na verdade, a gente consegue identificar que essa pessoa tem uma redução dos níveis de coenzima Q10 através de exames sanguíneos e também através dos sinais e sintomas. Agora, vamos à melhor parte. Já conhecemos sobre a coenzima Q10, agora sim. Temos os problemas, mas temos as soluções. Aqui na Farma Pele, existem suplementos, medicamentos que podem ajudar nisso? Sim. Eu falei anteriormente, a coenzima Q10 é uma substância que a gente produz, mas quando existe um déficit, a gente pode fazer a suplementação dela, né? A reposição dela. Então, aqui na Farma Pele, a gente tem uma gama de suplementos e dentro dos suplementos, nós temos aí a suplementação para aumentar os níveis de coenzima Q10. Aqui a gente tem o Maxovo. O Maxovo, que inclusive está em promoção, está com preço promocional. Ótimo motivo essa palavra, promoção. Ele tem uma nova tecnologia. Essa nova tecnologia permite com que aumente a biodisponibilidade dele, ou seja, após administração, que são de duas a dez gotas, né? Cada gota contém dez miligramas, então se você coloca duas gotas, são vinte miligramas, se você coloca dez gotas, são cem miligramas. Então, o que acontece? Após a administração, depois de quatorze horas, já ocorre um aumento dos níveis de coenzima Q10 na corrente sanguínea, tá? Qualquer pessoa pode tomar? A coenzima Q10, a suplementação de coenzima Q10, ela é segura para qualquer pessoa, tá? Desde que seja utilizada na dose recomendada. É claro que é importante você passar por um profissional qualificado, para que ele possa estar fazendo todo o acompanhamento. Inclusive, aqui na Farmapele, conta com um programa farmacêutico. Isso. Onde você tem contato com uma farmacêutica, no caso eu, que vai fazer o seu atendimento individualizado, realizando a atenção farmacêutica. Maravilha. E aí, como sempre, a gente, para facilitar a sua vida, vai deixar na descrição desse vídeo o link para o Instagram da Farmapele Alagoas, para que você possa clicar e ir lá na Farmapele Alagoas, no Instagram, você vai poder acessar o número para conversar com a farmacêutica e tirar suas dúvidas. Enfim, não é só pela coenzima Q10, em geral, qualquer dúvida que você tiver em relação à saúde, suplementação, enfim, e quiser adquirir produtos Farmapele, entre em contato com a profissional, sempre deixar isso bem evidente, né, doutora? Com certeza. Não vai à toa, não. O programa já foi criado, farmacêutico já foi criado justamente para evitar automedicação e problemas. Exato. Tony, só para ressaltar, aquele link que está lá na descrição, lá do Instagram da Farmapele, ele vai direto para as nossas colaboradoras, e as nossas colaboradoras, quando identificam que é um caso e que precisa de um atendimento individualizado, elas repassam para mim, tá bom? E ter o acompanhamento de uma pessoa especializada, ela é importante. Tanto o farmacêutico, o nutricionista, o médico, todas essas pessoas, elas podem prescrever suplementos. Então, é importante que você passe por um profissional qualificado para que ele possa estar fazendo a orientação. E você pode estar em qualquer município de Alagoas. A Farmapele entrega nos 102 municípios alagoanos, então não importa se você está em Arapiraca ou em Maceió, não existem as unidades físicas da Farmapele. Você pode estar em Delmiro, em Penedo, enfim, Palmeira dos Índios. Pode fazer o seu pedido e a Farmapele vai entregar aí no conforto da sua casa. Doutora, muito obrigado mais uma vez pelas informações. Eu que agradeço mais uma vez. Eu sempre fico feliz de poder passar a informação para a população, então muito obrigada. Você tem percebido que as visualizações estão crescendo aí? Estão, estão. É muito importante vocês compartilharem para atingir o máximo de pessoas possível e só assim as pessoas conseguem ficar antenadas no que está acontecendo, principalmente aqui na Farmapele. E a gente também está aqui à disposição para você mandar um comentário aqui no vídeo. Ah, eu queria saber sobre... Pode, é, também, né? É legal também, caso vocês queiram que a gente fale de algum tema específico, a gente pode estar... O Tony passa para mim e aí a gente pode estar trazendo aqui para vocês. Pode pautar a gente também, pode pautar a gente também. É isso aí, agradecendo mais uma vez a doutora Janaína, agradecendo a você que acompanhou esse vídeo completinho. Manda esse link nos grupos de WhatsApp para a família, para os amigos, no grupo da escola, no grupo do trabalho mesmo. Mesmo que o pessoal diga, não, não mande não. Você manda também, só para ver o que acontece, se você vai ser expulso ou não. Faz parte de um processo, né? TV Liberdade aérea. A TV que respeita você. Vida que segue, sempre. Valeu, até a próxima.